Oi mãe é bom dia mãe fala tudo bom mãe uma frase motivacional mãe dá aqui um bom jogo pessoal e tu vai cagar vai mijar sai que eu tô me mijando a vala chocada vamos coisa triste Ave Maria tá fervendo a água é mãe tu vai fazer o café mãe é isso aí é água mãe e o que é isso aí vale chocada mulher e mulher deixa eu te falar ó estou indo ali você sabe aonde é né já mas não pode e amor tava chovendo estava chovendo por isso só estou acorda cedo quando vai para aula né mas ainda ó nove horas é o recreio vamos pegar o carro Uber e se arrumar aí para o outro aula vamos lá amiga para o colégio não amiga ainda dá tempo dá amiga dá tempo a gente pega um Uber agora vai se arrumar o relógio dela imaginário sim mulher o que é tu quer ir tu queria ir para onde e mulher pois é acular né quem era ela né não vai não vai levar ela não vou vou só assim ó já vou no dia mesmo é só vai no dia todo mundo vai me olhar não vai não eu vou só eu vou só para me sentir um arrepio a sensação para eu ficar se você for parar para pensar de uma forma local querida onde se localiza é um contexto histórico tá entendendo mas é isso mesmo amor a gente a gente tá aqui para isso é a fé do nua mulher como é a mulher que homem mãe só o Cristiano a mulher sai por fora bom dia bom dia a princesa acordou rapaz acabou bom acorda para cuspir acorda para vida porque quem acordou milionário foi a Juliette tu ainda tem que trabalhar é muito bom acordo pode acordar tu já acordou para escovar os dentes porque é afimadinha que eu tô sentindo um baixo daqui viu cadê 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 o bom dia da tarântula cadê o bom dia das velhas anciãs bom dia bom dia bom dia para quem é de bom dia boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite bom dia bom dia tarântula cadê meu bom dia cadê meu bom dia ó ó ó bom dia tá fazendo aí no meu quarto eu tô tentando arrecadão né quem é mãe quem é mãe mãe disse ontem que ficaria com o Gil um tênis com o Gil quem é o Gil o Gil mas ela disse que daria um beijo na boca do Gil ai o truque ela fica arrumando o quarto fica pegando as coisas perguntando o que é mãe sem raiz ai oi sem raiz ai oi 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 não gosto muito de acordar cedo e ficar esperando o povo não vou nem mentir ai eu fico doidinha já que eu sou eu sou ansioso agoniado ave maria aqui o pé assim ó eu não gosto não gente que fica abrindo o presente dos outros não que não é nem teu presente o presente é dela foi mandou não mandou raiz tu pediu pra mãe abrir tu pediu raiz pra mãe abrir raiz ah pediu né mas não é nem teu não mulher pra tu abrir não se fosse teu tu abria mas não é teu o presente é teu pra tu abrir tá errada ai caralho o que é isso olha ai mulher raiz é muito linda viu ai da ai da pensamento no lixo sozinho eu e violão vou te esquecer o meu coração ai da que ela ta apaixonada sempre eu fui apaixonada bota no solo um assim direta dela ai eita é pau é pau que grande duvido vocês adivinhar onde é que onde é que eu vou não né que já era pra eu estar lá mas enfim mas enfim onde é que será que eu to indo ah 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 Boa de vim de um local Que amor Estão falando aqui que eu fiquei calado Vala, você ficou muito calada Amor, eu estava emocionada Eu estava em choque, ainda não caiu a ficha Você está entendendo? Mas gente, eu não estou entendendo É um sonho Que eu nunca pensei na minha vida Amor Vem aí, está vindo Ai Deus, é tudo na hora certa Sempre Eu fui lá Eu fiquei tão besta Não, agora não Agora não Gostou? Eu amei Eu fiquei todo calado Fiquei beija Não, não sei Não sei Sai, sai Sai, sai Rafa Rafa, estamos aqui Só um spoiler, Rafa Não fala tudo Estamos aqui fazendo o quê? Uma reunião De um projeto muito bacana Que vem por aí Eita Ele está solteiro Ô, não Pois ó Eu vou falar agora, tá Com a pessoa lá Que a gente conversou aqui E amor Só sucesso Vai ser tudo Com certeza É o primeiro de muitos Amém, amém Vem cá Não, vem cá Vem cá Amor, vem cá Não solte a minha mão Vem cá Mamãe enjou Mamãe enjou Até agora não apareceu não Não é amiga Sim, amiga 12h20 Aquela vagabunda Deve estar dormindo Pensando que tem De noite ainda Um trem desse Pois manda aqui um oi Pra ela Que ela deve estar vendo Jussara Só devagar Só vadia Não, o que é isso Mãe Respeite a gente Que é vadia, viu Respeite a gente Que é isso, Mãe O respeito com a gente O amor já tá feito já E ela vem comer E ela vem, amor É, ela sai voando É, ela vem É Aí ela vem Que é pra comer Pra comer, ela vem Não sei vocês Mas eu saio pra rua Me apaixonou umas 10 vezes Vocês são assim Umas 10 Se eu ver 10 homens Me apaixonou umas 10 vezes Ai, muito homem lindo Muito homem bonito Eu fico louca Eu gosto de homem Que tem farda Um homem que bota fardo Fica apaixonado É só comprar um fardo E bichineiro aqui Mas que tem dinheiro Amor O amor não tem dinheiro Tá bom? O amor não tem preço Mas também não serve sem ele Sem o quê? Sem dinheiro É, realmente Eu também não nasci Pra sustentar a marcha, não É Não, amor Mas não é pra casar Não, é só pra um fica Entendeu? Chama aí, vai Vem, vem Vem, vem Conversando com um boy Como é, mãe, o boy? Porteiro Alô, porteiro Estou ligando pra te avisar Que a partir de agora em diante Carrego e arre pra ir Que eu não posso mais aturar Não Pode dar Ai, minha filha Eu amo porteiro Porteiro Ave Maria Tudo Um porteiro Um entregador Porteiro Que é isso? A pergunta aqui é aleatória Vocês gostam de namorar? Vocês gostam de... Que é isso, mãe? Vocês gostam de namorar Ou vocês gostam de ficar? Ah, eu gosto de ficar Uma coisa assim Sem compromisso Ou deixar acontecer naturalmente Oi gente Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô maravilhoso Eu estou muito feliz Pra falar a verdade Eu estou super empolgado Juro pra vocês Estou super e mega empolgado De verdade Empolgadíssimo Meu Deus Tô louca Vamos lá Deixa eu falar pra vocês Agora é sério Agora é sério Agora é sério Tarântolo Eu estou indo fazer Uma coisa que eu sempre quis fazer Que é dirigir E Arli, dirigir o quê? Um carro? Não, não é um carro Ainda não Mas Deus proverá Amém? Eu estou indo dirigir É um ensaio de foto De uma pessoa Urra De uma pessoa super e mega importante Assim, importante na minha vida Porque agora faz parte da minha vida E eu adoro criar coisas Eu adoro inventar coisas Eu gosto de fazer coisa diferente Coisa que chama atenção E vocês vão amar Vai estar lá uma emissora de TV Pra fazer a cobertura de tudo Tudo bem direitinho A gente vai pra um estúdio fechado Vou mostrar pra vocês O que é que vai acontecer Tô aqui arrumadinho já pra ir Minha sobrancelha tá igual um Um atarão Tula, olha aqui Mas enfim Estou super e mega feliz Ai, eu tô muito ansioso Vocês já me conhecem, né? Vocês sabem como é que eu sou Adoro brincar Adoro tirar onda Adoro frescar Adoro dançar Meus funk Meus brega funk Mas às vezes eu fico olhando assim Eu fico Meu Deus É tanta responsabilidade Por exemplo Aqui em casa é tudo eu Graças a Deus Minha mãe não trabalha Então eu resolvo tudo Tudo, tudo Tudo aqui de casa Água, luz Enfim, tudo E eu tenho muito orgulho disso Muito, 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 muito E algumas vezes Eu nunca mostrei O Yarli um pouco sério Sabe? Sério assim De responsabilidade Maturidade E Hoje é um dia Muito importante pra mim Porque Eu estou Dirigindo uma coisa Que eu sempre quis Que foi um ensaio de foto Uma produção Sabe? E Também estou muito feliz Por ser sócio Sócio Da Mutus Eu fico Ai meu Deus Eu estou muito feliz mesmo De verdade Vocês que não sabem A Mutus Ela cuida da minha imagem Do meu nome Todas essas marcas aí Que vocês veem Que eu faço Publicidade Que eu estou Tudo tem um dedo da Mutus E hoje Hoje eu sou sócio Da Mutus Eu cuido da parte Da produção Da criação Tudo tem o meu dedo Então assim É muito importante pra mim Porque eu tenho 20 anos Eu nunca sonhei com isso Eu juro pra vocês Eu nunca sonhei com isso Então Hoje eu fazer parte De uma empresa Que já está Há 5 anos no mercado Pra mim Tem muito significativo Sabe? É assim Uma responsabilidade Muito grande E eu fico Muito feliz Deles acreditarem Em mim Sério De verdade Assim Cara Eu sou sócio 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 Da Mutus Eu Só gratidão Assim Ai meu Deus Hoje Mais uma pessoa Está entrando Pro time da Mutus E a gente está fazendo Toda a produção Com ela A gente está fazendo Foto Vídeo Tudo bonitinho Pra pessoa ter E você aí Já pensou Fazer parte Do time da Mutus Imaginou 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 Imagina assim A gente cuidando Da tua imagem Cuidando Do teu nome Amor Sucesso Só sucesso Então vem Pro nosso time Vem Pra Mutus Vem Vem Ai gente Eu estou tão feliz Eu estou tão feliz Ai é só o começo Assim Só vem Só vem Só vem Progresso E vamos Ó Vamos Pra cima Pra cima Pra cima A Juliette Recebendo um prêmio Hum Amiga Tu achou Tu achou bem Assim Dá pra reparar Humilhação Isso aí Olha pra mim Olha pra ela Humilhação Mulher Tu tá muito Tá muito famosa Eu tô famosa Eu tô famosa Vocês estão me vendo Tá filmando Vai ser babado Amor Bom gente Eu queria aproveitar A oportunidade Pra desejar aqui Um feliz Dia das Mães Pra todos vocês Que estão aí em casa Assistindo a gente agora Que Deus abençoe Todos vocês Olha a dona Lenda Meu Não Não Quanto tempo Né A gente se conhece Da Zanta Né Da Zanta Que quem Cabra Véia E a senhora Tava por hoje Tava tão sumida Tava Resolvendo meu NET Olha a mulher Mulher Eu acabei de chegar Deitei aqui Aí liguei a televisão E botei no BBB Pensando que hoje Ia ter BBB Vá Chocada Vá Tava Tava Tava